O Presidente da República foi recebido na manhã deste sábado pela Reitoria da Universidade do Algarve. O encontro que serviu para o José Maria Neves apresentar Cabo Verde como um país cujo território é no 29% mar e onde reside a sua verdadeira riqueza, com a economia azul a despontar como uma potencialidade alinhada a esta década dos oceanos. O Presidente da República veio à Universidade do Algarve, em Faro, para reconhecer as parcerias já existentes entre a Unicef e a UTA, mas principalmente para mostrar a abertura de Cabo Verde para o aprofundamento da cooperação com esta universidade, que é já uma referência em relação à investigação marinha, em particular, e na área do mar, no geral, na saúde e na educação. José Maria Neves apresentou Cabo Verde como uma terra cujas potencialidades residem, sobretudo, e se viram para o mar, e que há muito ainda por desbravar na economia azul, na investigação e na proteção marinha. Somos mais mar do que terra e há uma vontade nacional que é expressa no programa do governo de Cabo Verde, no sentido de transformarmos todas essas potencialidades em riqueza para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Na Universidade do Algarve, José Maria Neves encontra enormes potencialidades de trabalho que podem ajudar Cabo Verde a alavancar a implementação de projetos virados para a economia azul. Nós queríamos, nesta troca, poder conhecer essas potencialidades, mas poder abrir também avenidas no sentido de reforçarmos as relações. Há muitos quadros formados aqui. Há, como disse o senhor magnífico reitor, alguns projetos comuns, há algumas ações comuns, mas nós queremos ir mais longe, muito mais longe, e nós queremos, sobretudo, como disse, ir também muito mais depressa. Acho que já perdemos muito tempo. Do lado do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, o Presidente da República recebeu garantias de empenho em continuar a trabalhar e a capacitar o país em matéria de investigação marinha. Na Universidade do Algarve estão, neste momento, 62 estudantes cabo-verdeanos e a Universidade tem tido uma regular parceria em projetos com Cabo Verde. Tem-se tornado uma referência portuguesa e internacional na investigação na área do mar e na proteção marinha com publicações científicas através do Centro de Ciência do Mar e do Centro de Investigação Marinha. No final do encontro, José Maria Neves teve um outro breve encontro com um grupo de estudantes cabo-verdeanos que apontaram problemas com o custo de arrendamentos na região, mas também problemas com a chegada tardia devido a atrasos verificados com a atribuição de vistos.